Agora, uma notícia que nos enche de orgulho, né? O canoísta valadariense Sebastião Quatrim, ele bateu o recorde de remar 200 quilômetros em até 22 horas e entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. Quem vai falar dessa façanha é ele, Miguel Brás. Me conta, Miguel, a gente com expectativa que ontem deu certo, né? É verdade, Nico, graças a Deus que deu certo, né? Como você já disse, desde ontem nós estávamos acompanhando e noticiamos ontem aqui no Balanço Geral, então a meta foi 200 quilômetros em 22 horas, então ele atingiu essa meta em 21 horas e 57 minutos, com 21 horas e 57 minutos. A gente estava acompanhando em tempo real, inclusive a gente ficou até no final, a produtora, a Dani Werneck e eu, ficamos acompanhando. E o detalhe, Nico, assim que ele terminou de bater o recorde, ele gravou um vídeo e enviou com exclusividade para a gente. Vamos acompanhar. E aí, galera, recorde batido. Batemos o recorde em 2 horas e 17 minutos. Remão, 21 horas e 57 minutos, 200 quilômetros. Animal. Valeu aí pela torcida, foi muito bom aí, dessa força que vocês deram aí, foi fantástico. Valeu, galera. A gente se vê em breve. Pois bem, Nico, como ele bateu a meta, então entrou para o Guinness Booking, né? E a gente sabe que o Sebastião é daqui de Valadares, mas atualmente mora na Suíça e é gerente internacional da Confederação Internacional de Canoagem. É claro, a gente estava na torcida, sabíamos também que tudo ia dar certo para ele. E claro, a gente também reforça que ele acumula várias medalhas, participou de várias Olimpíadas. É um sucesso não só para ele, mas para todos nós também. Ele representa a Valadares, representa o Brasil. E claro, a gente vai continuar na torcida para futuras competições, Nico. É, recorde para lá, recorde para cá. E qual foi o recorde que você bateu ontem, durante essa hora que ele estava ralando lá? Você não bateu recorde nenhum, né, Miguel? Bom, Nico, eu consegui ficar acordado até meia-noite, tá? Eu consegui bater esse recorde ontem. Guinness Booking para o Miguel. Miguel, nem te conto, nós temos um colega aqui na TV Leste que ele acorda 3 da manhã. Quando a gente está acordando 6 da manhã, ele já foi na biturina e voltou, correndo e sem fazer força. É o Arley, esse é monstro. Valeu, o Arley pode entrar no Guinness, viu, Lamonier? Hein? Cedo, é do homem que mais acorda cedo no mundo.